O capitão Glauco, da Polícia Militar, falou com a gente também sobre a Polícia Rodoviária Estadual, sobre esses levantamentos, sobre esse balanço também desses acidentes nas rodovias estaduais do Paraná. Roda pra gente. A Polícia Rodoviária Estadual esteve atuando aí na prevenção, né, contra os acidentes de trânsito aqui na nossa região. Fizemos muita operação radar, muitos testes de quilômetro. E o que a gente percebeu é que, embora o volume de veículos tenha sido alto, nós tivemos um feriado até tranquilo comparado com o ano passado, que não houve, não há como fazer uma comparação justa, visto que não houve feriado prolongado. Porém, uma comparação com o ano passado, nós tivemos aí, pra você ter uma ideia, metade do número de acidentes. Embora a gente tenha tido quatro óbitos, inclusive dois no local ontem, numa situação grave ali na região de São Sebastião da Moreira, que envolveu dois veículos ali, um acidente bem grave que teve dois óbitos no local, e acredito que tenha tido posterior também, o nosso feriado aí foi tranquilo.